O eterno Jumbo faz 50 anos e o canal Flashback comemora com uma visita a um dos mais belos exemplares atualmente em exposição, o 747-400 do Museu da Delta Airlines em Atlanta, nos Estados Unidos. O aeroporto de Atlanta é um dos mais importantes dos Estados Unidos e também está entre os mais movimentados do mundo. Atlanta é a capital do estado da Geórgia, é porto de entrada dos passageiros que viajam pela Delta Airlines partindo do Brasil. Isso porque a cidade abriga a sede da companhia, principal centro de distribuição de voos domésticos e internacionais. O Delta Flight Museum é considerado um dos melhores museus de companhia aérea do mundo, na opinião dos amantes de aviação. Desde 28 de março de 2017, ele conta com um excelente exemplar de 747. O modelo também é conhecido como The Queen of the Skies, a Rainha dos Céus. Mas como esse jumbo veio parar aqui? Deu pra perceber que o museu é vizinho do aeroporto. Então, depois que o avião fez o último voo, ele foi rebocado do pátio de aeronaves até o estacionamento do museu. Precisou tirar alambrados, cercas, postes e placas de sinalização. Além de fechar a rua que separa o aeroporto do museu. A operação contou com funcionários da Delta e do aeroporto também, e teve o apoio dos amantes de aviões. Olha o entusiasmo deles caminhando lado a lado com esse gigante dos ares. Agora é um pedaço de cacete. Esse avião foi o primeiro 747-400 a ser construído, montado pela Boeing. Originalmente ele foi entregue à Northwest, que acabou sendo depois absorvida pela Delta, e aí então passou a pertencer à frota da companhia. Nós estamos no interior do 747, e foi montado recentemente aqui. Aqui é bem o nariz do avião, bem o bico dele. É assim que é por dentro, vamos dizer assim, no nível normal. A gente está agora no upper deck, que é a parte de cima, a corcova do 747-400. Acabei de subir aqui por essa escadinha, e eles fizeram uma coisa muito legal aqui. Eles retiraram a maioria dos assentos do avião, tem alguns, como vocês viram. E para a gente ver aqui, toda a parte de baixo, tem esse salão enorme, e tem coisas expostas relacionadas ao 747. Nos tanques de combustível cabem quase 220 mil litros de querosene de aviação. Realmente é muito grande. Bom, agora vou virar só para vocês verem a parte da frente, como que é. Vamos lá. O 747 tem mais de 275 quilômetros de fios elétricos. Essa tubulação super robusta são os dutos de ar que fazem parte do sistema de pressurização e climatização do avião. Tem toda uma estrutura montada aqui, com elevador acessível e tal. Você sai, obviamente, de dentro do avião e vem fazer o passeio sobre as asas que eles falam. Olha isso. A asa. E ali atrás, o aeroporto de Atlanta. Ali, mais um avião da Delta. Estou andando de costas, esperando para não cair. Vai ser uma tragédia. E aqui, o avião apontando para os terminais de passageiros do aeroporto. E os próprios aviões da Delta que estão em operação ainda lá. Então, se você vier a Atlanta, obrigatoriamente você precisa fazer uma visita a esse museu. E você precisa vir a Atlanta, nem que for só para fazer uma visita a esse museu. O que realmente é maravilhoso. É emocionante para qualquer um que seja fã de aviação.